Olá galera, tudo bem? Eu venho gravar esse vídeo para fazer um comunicado para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou gravando um vídeo três vezes por semana. Na semana do meu aniversário eu gravei a semana inteira, dia das manhas eu também gravei alguns vídeos a mais, né? Mas, gente, eu vou dar uma paradinha, tá? Eu não vou parar de gravar vídeos, mas eu vou dar uma paradinha para poder me organizar. Então, sexta-feira vai ser um vídeo e depois, semana que vem, não sai. Então, não estranho as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me acompanham. Eu não vou parar de gravar vídeos. Eu vou dar só uma organizada nas minhas coisas, porque eu tenho dois canais. E eu só estou conseguindo gravar vídeo nesse canal, não estou conseguindo gravar no outro. Eu não consigo fazer post no meu blog, muitas pessoas estão me pedindo, né? Porque eu sempre postava, não era sempre, mas sempre uma receitinha, estava lá e agora eu realmente abandonei. O meu Facebook, ele é um Facebook que eu... Coloco minhas coisas de trabalho, meus bolos, as coisas que eu faço de festa e eu parei também, né? Porque essa correria eu não consigo dar conta de tantas coisas. A gente trabalhando fora, né? Cuidando de casa, e marido, e filha, essas coisas que eu faço, que muitas mulheres fazem. E aí você vai para o mundo virtual de YouTube, Instagram, não sei o quê, fica complicado. Então, eu vou dar uma organizada nas minhas coisas, para que eu consiga postar com mais frequência, né? Em dias mais certinhos, e... Porque assim, o meu... As minhas redes sociais são realmente para me apresentar o meu trabalho, né? Facebook eu coloco muitas coisas de preço, coisas que eu faço. O Instagram também, eu sempre estou soltando alguma coisinha assim, dos bolos que eu faço. O blog eu estou sempre dando umas receitinhas, alguma coisinha, mas eu não estou conseguindo fazer, entendeu? Eu posto, tipo, num blog hoje, daqui duas semanas eu vou postar de novo. Fica uma coisa meio desregulada, meio esquisita. Então, eu quero organizar isso e fazer as coisas mais certinhas, para você que gosta de mim, que me acompanha, né? E você que não gosta, não fica feliz não, porque eu vou voltar, viu? Eu sei que você fica aí dando deslágue, fica feliz, né? Quando as coisas dão errado, porque assim, que as pessoas que não gostam da gente, ficam torcendo. Mas eu torço para o seu bem, tá? Mesmo você torcendo contra mim, porque é assim que a gente tem que fazer, né? A pessoa está desejando mal para a gente, manda bons fluidos para ela, que ela está precisando. E para quem realmente gosta de mim, ó, beijo e logo, logo eu estou de volta, tá? Só vou me organizar aqui, porque eu estou precisando. Depois eu vou estar aqui com várias novidades para vocês.